Posso com segurança apagar todos os cachês dos aplicativos? Sim, o cache, né, cachê, cache, é um tipo de armazenamento temporário que é utilizado somente para poder fazer com que o aplicativo fique mais rápido, né? Carregue, ele deixa informações pré-carregadas dentro do aplicativo para ele abrir mais rápido, né? Algumas funções, algumas conversas. Então, você pode apagar o cache, né, ou cachê, dependendo da forma que você preferir falar, você pode apagar e você vai conseguir liberar armazenamento. Mas, tem um detalhe, com o uso, novamente, né, você apagou o cache do aplicativo. Se você usar o aplicativo de novo, novamente ele vai carregando dentro dele outros caches, tá? Então, assim, o cache é um tipo de armazenamento que você pode apagar, você libera espaço, mas ele volta, tá bom? Você não apaga definitivo, não.